Opa, e aí pessoal, vocês viram no canal e hoje eu quero fazer uma lista de personagens que usam Kalken Mas antes de começar eu quero que vocês deixem o seu like, se inscrevam no canal Porque agora a gente vai ter muito vídeo legal, mas eu preciso da ajuda de vocês, cara Sempre se inscrevam, comentem nos vídeos, que isso me ajuda muito O seu like é muito precioso E os seus comentários também, porque assim eu posso saber o que pode melhorar no canal Porque vocês sabem que eu não sou muito bom em me expressar, mas eu tento de certa forma Então vamos pra lista O Goku é claro que vocês já conhecem E devem saber que ele usa com o Super Saijin 1 também Na saga do Torneio do Outro Mundo O que poucas pessoas sabem é que no Dragon Ball Fusas, no caso, o Goku usa o Super Saijin 4 E usa o Kalken junto, que é bem maneiro E é claro que o Goku também usa com o Blue, mas ele poderia usar em outras formas Só que eu acho que ele não bota porque não seria tanta vantagem Eu acho que no Super Saijin God seria uma boa estratégia de usar Porque o God ele gasta menos que o Blue Então eu acho que o God seria a forma perfeita de você usar o Kalken no caso Agora o Vegito, o Vegito ele usou o Kalken no caso no Dragon Ball Hero Ele usou na luta contra o Kamba E tipo, é meio estranho você ver o Vegito usando o Kalken Porque ele estava enfrentando o Kamba, o Kamba estava em forma normal E o Vegito não teve uma vitória, o que é bem estranho É claro que em Dragon Ball Hero o Vegito Xeno Ele consegue usar o Kalken usando o Super Saijin 1 O que é bem legal também porque é raro a gente ver o Super Saijin 1 com o Kalken Então já acho que é uma coisa maneira Já o Godita a gente só viu usando ele o Kalken com o Super Saijin 4 Claro que sempre foi possível o Godita usar o Kalken Mas especificamente Dragon Ball Heroes ele usou ele usando o Super Saijin 4 no caso No caso foi o Godita Xeno Eu espero um dia que o Godita ele use o Kalken com o Super Saijin Blue Igual o Vegito fez Mas vale dizer também que o Godita e o Vegito Eles tem áudios do Kalken escondidos no Xenoverse 2 Então era bem comum que nos planos deles eles fossem botar o Kalken para esses dois Já o Kuririn e o Yantia eles são casos parecidos também Porque no Xenoverse 1 tanto o Kuririn quanto o Yantia eles podem usar o Kalken Tanto Kalken vezes 3, vezes 20 e por aí vai É bem legal, é uma forma boa de você pegar um personagem e fazer ele ser mais usado Eu facilmente botaria um Kalken nele de novo no Xenoverse 3 ou coisa do tipo Mas infelizmente tiraram Agora o Cell O Cell o que ele é? O Cell ele é um grande aglomerado de DNA de pessoas Inclusive dos Saiyajins Então o Cell ele tem todas as técnicas Ele tem o DNA de toda a galera A partir do momento que o Frieza chega na Terra pra baixo Ele tem o DNA de toda essa galera Entende? Então com isso o Cell já admitiu que ele tem a Genkidama Algumas pessoas falam que isso foi um blefe Mas tipo, por que blefar que ele usa o Genkidama? Apesar que ele nem usa depois Mas a questão é que o Cell ele poderia ter o Kalken Inclusive eu acho que não botaram o Kalken nele pro roteiro E também porque o Akira Toriyama ele esqueceu o Kalken depois da Saga Frieza Ele realmente não usa mais Apenas o anime que botou o Kalken do Goku no torneio do outro mundo Mas depois disso ignoraram completamente E eu acho que o Cell ele teria um potencial incrível com o Kalken E agora o próximo é o Cell Junior Porque o Cell ele passou tudo que ele tem pro Cell Junior Então o Cell Junior você já vê que ele tem todas as técnicas Kamehameha, Makakazapó e várias outras Então pela lógica eles devem ter o Kalken também Ou pelo menos devem aprender fácil o Kalken Então bota eles nessa lista Agora indo pro Budokai 2 A gente tem quando o Super Buu absorve o Cell Então se o Cell ele possui o Kalken Por consequência o Super Buu também teria o Kalken Então você tenta imaginar esse monstro A gente tem o Super Buu que se regenera O Cell que se regenera Mas o Cell só fez Zenkai Então você combina os dois você teria um Super Buu Cell E seria muito apelão cara Muito apelão mesmo E agora eu vou para o meu favorito da lista Que no caso é o Goku Black O Goku Black ele poderia usar o Kalken Tanto na forma normal Quanto no Super Zajin Rosé Só que a nossa preferência hoje Vai ser o Super Zajin Rosé Igual como o Goku faz no Dragon Ball Super Eu acho que o Black seria muito apelão mesmo cara Mas pra mim O meu post de Kalken em primeiro lugar Seria o Zamasu Fundido Porque o Zamasu Fundido é aquele má fusão do Do Black com o Zamasu Ele teria tudo que o Black conseguiu copiar do Goku Porque o Black ele copiou o teletransporte No Heroes ele consegue usar uma Genkidama Uma Genkidama mais escura aliás Talvez seja uma Genkidama de energia negativa provavelmente E tudo isso o Zamasu Fundido também conseguiria usar E seria bem interessante você ver Porque ele é imortal Ele se regenera E daí Mas tipo ele não se regenera no nível Cell Ele se regenera num nível que tipo O cara fica de boa depois Entende? O problema do Zamasu é que ele é muito estressadinho Sabe? O Black ele era de boa Ele era uma esportiva Mas já o Zamasu ele é muito Ah não toque em mim Eu sou um deus Eu acho que até por orgulho Ele não usou as técnicas do Goku Porque você não vê o Zamasu Fundido usando Kamehameha Você não vê ele usando o teletransporte E também não vai ver ele usando o Kalken em Genkidama A não ser que usem isso numa mídia futura Tipo Heroes Mas acabaram de usar o Zamasu Foi uma perda de tempo completa E agora a gente tem mais dois da nossa lista Que no caso Eles estão aqui pelo mesmo motivo Que é a Android 21 E o Mira Aí você pensa Por que eles dois? Bom O Mira Ele é tipo um céu Só que demônio E a 21 Ela é tipo o céu Só que gostosa Então se você combina Então se você pensar que Eles dois são tipo o céu da vida Você vê que tudo que os personagens tinham Eles vão ter também O Mira No caso Ele vai ter tudo também Porque ele foi feito pela toa Só que no caso Eu acho que o Mira Ele é um pouco mais atualizado que o céu A mesma coisa vale para a 21 A 21 no caso Ela tem mais DNA Porque ela tem o DNA da Sagabu também Então mostra que ela é bem mais completa Então pela lógica Os dois também teriam o Kalken Eu acredito que sim Então a gente pode fechar nossa lista Com isso aí pessoal É claro que eu não vou contar fusões Por exemplo Tiencha Porque já que o Yantia tem Kalken Na Xenoverse 1 O Tiencha também teria Então Eu não vou ficar falando fusões Apenas Fiquem acreditando que fusões Que tem especiais na lista aqui Vão ter Kalken também Dependendo da versão Porque o Yantia não tem Kalken Na Em todas as versões Tem apenas no Xenoverse 1 Mas Vai saber Mas essa é a minha lista pessoal Tem algum personagem que eu esqueci Até onde eu sei O Sr. Kalken não usa o Kalken Ele apenas criou a técnica Mas não conseguiu dominar Então Fala aí pessoal A gente se vê no próximo vídeo No próximo mod Valeu gente Tchau